Fala Monster! Tudo certinho? Hoje nós vamos conhecer o Paiacu Figure 8. É um peixe bem legal e bem diferente. Fica até o final porque você vai conhecer uma série de curiosidades bastante interessantes e inclusive vai querer ter ele aí no seu aquário. Eu sou o Kleber Sá, aquapaisagista profissional e você está aqui no canal do Aquarium Monster Shop. Fala Monster Shop. Isso porque confesso para vocês que algum tempo atrás eu mesmo não sabia que existiam Baiacus de água doce. Pois bem, o Figuri 8 é um desses. Além de ser um Baiacu de água doce, é também um Baiacu de água alcalina. Mas não é extremamente alcalina, você pode mantê-lo com um pH entre 7 até 7.5. Não é legal, gente? Então já deixa aqui o seu like. Ajuda a gente a espalhar essas notícias para que outras pessoas conheçam não só esse animal fantástico, como também aprendam mais sobre o aquarismo. O Baiacu, Figuri 8, é um carinha que gosta de alimentos vivos. Então você vai perceber, se você colocar ele no seu aquário, que ele vai deixar o aquário sem caramujo. É claro que um ou outro pode acabar escapando do olhar atencioso desse caçador, mas ele gosta e gosta muito de comer caramujos. Uma característica é que esse peixe tem a força necessária na boca para quebrar as conchas desses caramujos e saborear a inguaria que tem no conteúdo, ou seja, a carninha mole desses moluscos. Mas cuidado, porque ele também vai predar os camarões, caso você tenha no aquário. Então, Baiacu e camarões no mesmo aquário não dão certo. Esse é um peixe que vai viver entre 3 a 5 anos e ele tem um tamanho legal. Ele pode atingir até, no máximo, cerca de 8 centímetros. Sendo assim, é um bom peixe para quem tem aquários acima de 70, 80 litros. Tá gostando de conhecer esse cara? Então já deixa aqui a sua inscrição no canal e ativa o sino das notificações para você não perder conteúdo. A última informação que eu tenho para dar sobre esse rapazinho é que ele precisa estar sozinho no aquário. Calma, ele vive muito bem com outras espécies de peixes, mas ele não vive bem com outros indivíduos da sua espécie. Na natureza, eles se encontram apenas para o acasalamento, praticamente, e depois cuidam dos seus territórios. Se você gostou desse peixe, a notícia não tão legal é que é apenas um. Só um e dentro. Lembrando também que esse é um peixe que precisa que a água do aquário esteja bastante limpa e de boa qualidade. Aliás, quer saber mais como manter a água do seu aquário com qualidade? Vamos falar um pouquinho nessa playlist sobre estabilidade do seu aquário. Até o próximo vídeo.